E eu choro nessa casa, porque eu vejo vocês se calarem diante do nosso povo. Não dizem que essa é a casa do povo? Aonde vocês estão? Aonde estão os senadores e os deputados dessa casa? Que o nosso povo padece preso, enjalado, porque eles estavam lutando por mim e por vocês. Me responda aonde vocês estão. Quando uma mãe é obrigada a fugir do seu país e se esconder no Paraguai para não ser presa. E receber a notícia de que seu filho está internado e ela não poder pegar o seu filho no colo. Nessa tarde eu peço misericórdia, gente, clemência. Nós votamos em vocês. Aonde vocês estão? O que vocês estão escondidos? Saiam dos seus gabinetes. Saiam do conforto de onde vocês estão. E caminhem conosco. Nós precisamos de vocês. O que precisa acontecer para que vocês lutem conosco? O conselho não está nem aí para ninguém. A OAB não está nem aí para ninguém. Mas essa casa também não está. Porque são poucos que estão aqui. Eu luto contra o câncer de mama. E eu larguei tudo e a minha vida para cuidar desses patriotas. E tem gente, uma patriota, que está com câncer de mama na colmeia. O advogado dela já entrou com vários requerimentos para que ela tenha. Gente, que ela possa ter um tratamento humanizado. E ela está morrendo. Ela está morrendo na colmeia e vocês não fazem nada. Porque o Alexandre de Moraes já tirou o direito que eu tinha. Como advogado, o Código de Processo Penal. O nosso Código Penal e a Constituição não têm peso. Porque hoje existe uma lei que se chama Alexandre de Moraes. Mas parem vocês e pensem que o que ele tirou daqueles patriotas, eles vão tirar de cada um de vocês aos poucos. Não pensem que isso vai acabar aqui. Porque a hora de vocês lutarem é agora. Daqui a pouco vocês não vão mais poder legislar também. Vocês não vão poder fazer mais nada. E aí, aonde vocês vão buscar auxílio? Porque como vocês estão virando as costas para os nossos patriotas, vai chegar o dia em que nós viraremos as costas para vocês também. Tenha misericórdia do nosso povo, Congresso. Porque só vocês podem mudar essa história. Porque nós não podemos. Muito obrigada pela oportunidade. Nesta cena, e é por isso que não somente eu, como vejo aqui também meu colega de bancada, deputado Gilson Marques e tantos outros parlamentares de vários partidos diferentes, assinamos esse processo de impeachment. E pedimos agora à população brasileira todo o apoio já demonstrado por meio das redes sociais da forma mais presencial possível. Povo na rua e impeachment do Lula. Sem dúvida nenhuma, esta é a saída para o Brasil. Não a outra. Porque o governo da vingança e do ressentimento já mostrou a que veio. Não é para espalhar amor pelo Brasil. Pelo contrário. O ódio, o ódio, como disse, a vingança e o ressentimento é tudo aquilo que nós vemos na declaração do des-presidente Lula. E é por isso que esse processo de impeachment vai andar para frente e em breve teremos mudanças na condução do nosso país. Muito obrigado.